Hoje vamos falar sobre uma questão alarmante que está afetando a juventude de Malanjo, o consumo excessivo de álcool e os seus impactos negativos. Essa preocupação foi destacada pelo vice-governador provincial Franco Mufinda, que fez um alerta sério sobre o futuro dos jovens da região. Vamos entender melhor essa situação e suas consequências. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui para vocês, vou subir o Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e está cansado de ir para ali, 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 que é um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal, para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei. Durante um culto de ação de graça em comemoração ao aniversário da juventude da Igreja Metodista Unida de Sinhão, o vice-governador Franco Mufinda expressou sua preocupação com o crescente consumo de álcool entre os jovens de Malange. Segundo ele, esse comportamento não só coloca em risco a saúde dos jovens, mas também ajuda para outros problemas sociais na região. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acessa agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Mufinda destacou que o consumo excessivo de álcool está diretamente ligado ao aumento de casos de vandalismo contra bens públicos, equipamentos sociais essenciais como redes eletrônicas de transporte de água e de energia, além das linhas férreas, têm sido alvos frequentes de destruição. Essas ações deixam milhares de angolanos sem serviços básicos e comprometem os esforços do governo em melhorar as condições de vida na região. O vice-governador apontou que, na maioria dos casos, esses atos de vandalismo são perpetuados por jovens em busca de lucro fácil. Este comportamento reflete um problema mais profundo, ligado à falta de oportunidade. O franco Mufina tem razão, em certos pontos sim. Mas, como é que chegamos nesta situação? Chegamos nessa situação. Chegamos no fundo do poço porque vocês, como dirigentes, não estão a trabalhar bem. Onde o jovem vai se colocar em risco para levar um café rosinho para colocar pesar é porque o jovem já não está encontrando outra forma de sobreviver. Para isso, vai arriscar a sua vida em nome da fome. Porque um jovem que tem oportunidade, você não acha que ele vai mesmo ir onde passa o comboio? Vai começar a partir os ferros para pesar? Não. A falta de oportunidade leva os jovens a esse extremo. E isso só acontece em minha família porque vocês, dirigentes, não estão a fazer os vossos trabalhos. É bom identificar os problemas, mas o problema maior, na minha opinião, é não trazer soluções para os problemas já identificados. Na minha opinião, isso é grave. Isso é extremamente grave. Ok? Porque eu não sinto, eu não vejo o nosso governo a se preocupar para melhorar algumas questões. Se o povo está a viver nessa pobreza extrema, como é que o povo não vai fazer estragos? E depois estrago, vão lá beber cacatrungundo, vão beber água do chefe para acalmar o estresse. Não me acabaram só no estresse da criança deles. E foram vocês também que incentivaram os jovens a consumos grandes? As vossas maratonas também contribuíram para tudo isso aqui? Agora estão a ver problema? É bom. Gostei das dicas do Sr. Franco Mofinda. De verdade, gostei, mas não é só falar. Devem trazer soluções, políticas sérias para combater essas práticas. Como é, jovens? Estão fixos? Estão a fazer o quê? Não fazem isso, já? Tem fome, né? Lá tem comida? E você, esses estão sérios, você não está sério. Porque eu também não tenho aqui dinheiro. Vão lá, vão lá comprar alguma coisa, já? Vocês vão ficar doentes? Tanta mão, acho que estão... Mas é para dividir, não trouxe o mesmo dinheiro. Não, vamos fazer. Obrigado, aben. Estamos juntos. Sim. Só, se ela não meterse água no feijão, é claro que esse creme iria chegar para essa criança daqui. Esse é o feijão. Essa comida é cada criança, vai receber. Quer dizer, cada família, não sei. O feijão já acabou. Aqui está o projeto Vida Esquecida. E mostramos de como é que é no projeto Vida Esquecida. Vejam só o que os jovens estão a comer hoje. Tão almoçada. Isso é um sofrimento total. Meu Deus dos céus. A fome em Angola, sinceramente. Meu Deus, salve Angola, faz favor. O Mufinda deixou claro que é essencial abordar essas questões de forma abrangente para combater o abuso de álcool e o vandalismo. É necessário investir em programas de educação, oportunidades de emprego e atividades saudáveis para os jovens. Ok, mas quem vai investir nisso aqui? Não são vocês. São vocês. Ele sabe até como resolver o problema. Fala com o seu chefe. Dê alô. Sim. São vocês é quem pode resolver isso. Porque o nosso país é tão dependente do Estado que nenhum jovem, na sua livre, espontânea vontade, vai conseguir créditos suficientes num banco para conseguir implementar programas para tirar jovens no mundo do alcoolismo. Infelizmente, em Angola, não há jovens que têm esse poder aquisitivo. Têm até a maçã do MPLA e não querem saber do país. Infelizmente. E eu gostaria de ouvir a tua opinião, minha família. Você acha que o governo e a comunidade estão fazendo o suficiente para ajudar os jovens de Malange? Quais soluções você acha que podem combater o uso excessivo de álcool e o vandalismo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Sendo curto e objetivo, uma das soluções é o MPLA sair do poder. Desculpem. Desculpem.